Você sabe o que é irmão de arte? Como é o nome do senhor? Como é o nome do senhor? José Mariano José Mariano, o senhor sabe o que é irmão de arte? José Mariano da Silva Sabe o que é irmão de arte? Sabe o que é irmão de arte? Arte Irmão de arte é arte mesmo, né? Se te abaste, é arte, né? E aí, é? Agora me diga uma coisa, você tem medo de se perder? Sim, porque anda com esse colar aí cheio de chave Você tem medo de se perder? Você tem medo de se perder? É perder, rapaz, é o movimento da casa Agora eu estou entendendo E você conhece esse camarada aí? Conhece esse cara? É o José E esse aqui? É o José da Guia É o dono da terra E esse jovem, vem cá, e esse jovem camarada aí, é o que seu? É? E esse jovem camarada aí atrás, é o que seu? Isso aqui? É Isso aí é dois, 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 dois Dois amigos Que eu carrego Ei Deu um abraço aí para a galera aí do YouTube, hein? É? Deu um abraço aí, manda um abraço aí para a galera do YouTube É, do YouTube É tua mulher, né? Não, a galera do YouTube, rapaz Manda um abraço aí para a galera do YouTube Ele não sabia que era isso, tá vendo? Diga, galera do YouTube, um abraço aí para todos vocês Diga aí Galera do YouTube Eu abraço aí para todos vocês É isso aí A galera do WhatsApp, um abraço para todo mundo aí Rapaz, até o que eu tive mesmo, mas... Mas que o Maceió já te vi Maceió, é, senhor de Maceió O Maceió nunca te vi, fui lá dos praes que eu fui E é? Eu fui para tanto pra ele, foi já Com o Maceió Agora o Galeguinho estava dizendo que você dança um forró do caramba Ei, o Galeguinho estava me dizendo que você dança um forró da gota O Galeguinho estava me dizendo que você dança um forró da gota Ah, eu sou o Caetano Dança um forró da gota Mostra aí, mostra aí que você sabe dançar um forrózinho Eu nunca mais dançei, ó Mostra aí? Mostra aí, mostra aí que você é bom Mostra aí que você é bom no forró É nada O outro irmão dele do Crença aí, que eu ia passar umas três horas de relágio conversando com ele É nada É mesmo? Ia botar pra cantar e tu ia ver Tu canta, tu canta também? É Tu canta? O irmão dele canta E ele canta? Canta aí, canta aí uma musiquinha Cante só uma, só uma pra mim Não, se você cantar uma pra mim, eu vou ficar feliz Cante só uma Canta uma toada aí Uma toada, toada Eu ligo o som lá em casa Sim, mas canta aí uma toada, uma toadinha, uma toadinha Só vai cantar a toada quando eu sou com o som ligado Não, mas sem ser com o som ligado, você não lembra não de uma não? Lembra de uma, de uma, lembra de uma aí Lembra de uma aí, quando tem uma toada? Vai, 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 só uma aí Não sei não Não sei mais Agora o outro me deu Faz tudo um negócio de cantar Mas ele vai, ele vai lembrar você uma toada aí Ele vai, ele vai lembrar, ele vai lembrar Lembra aí, mãe, pra ele cantar Agora eu tenho Batizada boa do meu sonho, né? É, não, arrada? Quando eu me toada, eu respondo também do meu moleque É isso aí O cara não é fraco não Aqui, gente Aqui eu encontrei, eu encontrei essa fera aqui, galera No, na fazenda Espaca Espaca, olha aí É família do galego aí, ó Família desse camarada aí, ó É E Gente, pra quem não conhece esse caba aqui Essa fera aqui Olha É primo desse caba aqui, ó É aí, tá vendo aí? Pra quem não conhece aí E é na fazenda, como é o nome da fazenda? Aqui? Sim Fazenda Espaca Por que é espaca, hein? É Por que é espaca? Os pessoal espancavam muito os outros, né? Porque foi assim, lá das ruas Espancava muito o povo aqui? É Aqui é esse gabo O fazendeiro pegava os caba, roubando, aí espancava, né? Pá, puf, pá Aí ficou espaca, né? Mas a garra vai apagar, né? Aí ficou espaca Rapaz Mas era porque queriam mudar o nome daqui Queriam mudar a fazenda 13 farolos, um homem feio da terra Feio da guta E agora ficou como? Eu digo não Aí agora ficou como? Eu fui pra assinar também no meu Eu digo não, pode Que de vara a fazenda lá já Pronto, pra encerrar Dê um chau aí pra galera aí E manda a galera se inscrever aí Vai, vai Pra um chau, pra um chau Galera, chau Um abraço pra todos vocês E se inscreve aí no canal Diga aí, diga aí Galera, chau Um abraço pra todos vocês É Se inscreve no canal Não é E se inscreve no canal Se inscreve no canal É isso aí Valeu Fala galera Mais uma vez aqui Mostrando pra vocês aqui E a gente viu nessa besteirinha aqui É isso aí E vou mostrar aí E vou mostrar aí a vocês aqui O sítio Mostrar pra vocês aqui o sítio Certo? A plantação de banana ali A plantação de banana bacana E ia mostrar pra vocês aqui E mostrar pra vocês aqui o sítio aqui A gente viu por aqui Por essa rua aqui galera Porque Eu Vim Vim por lá né Eu vim por lá Mas o alívio E a gente viu por aqui Mas A entrada do sítio é essa aqui A entrada do sítio é essa Tem um pezinho de açarola aqui Bacana Show de bola E olha A plantação de laranja Que tem aqui É um espetáculo Da mãe natureza É um espetáculo muito bonito Olha galera Isso aqui é limão Ou é laranja? É laranja Ah é Laranja daquela É galera É laranja Tipo laranja cravo né Laranja cravo aí Olha a laranja cravo Laranja cravo Laranja cravo Gente Deixa eu te mostrar aqui Que coisa mais linda aqui Olha por aqui Olha como é que está se perdendo Olha por aqui Vem com o galego disso Olha por aqui Laranja lá está se perdendo Marcelo Vamos embora O galego disse Quando eu falo Gente quando eu falo galego É aquele camarada ali O cara é galego mesmo O cara disse Marcelo Vamos lá Vamos no sítio do meu pai Que a laranja lá está se perdendo E realmente está se perdendo Olha por aqui Olha que coisa linda Que espetáculo aí Olha que besourão Olha o que lá para de besourão Na laranja Olha para aí Olha Se ele não estiver chupando a laranja Olha para aqui Que besourão da porra Olha para aí Olha a galera ali Viu como está Ah gente Ele chupa a laranja mesmo Olha para aí Olha como é que essa aqui está Olha o outro besouro ali Olha Olha o outro besouro ali Olha onde é que tem outro lá Ele chupa a laranja mesmo Gente Olha Isso é verdade Ele chupa a laranja mesmo Olha onde é que tem outro aqui Olha onde é que tem outro Está vendo aí Ele chupa a laranja Tem um monte de besouro mesmo Olha o outro besouro mesmo aqui Olha o outro besouro nisso aí Nessa laranja Isso é verdade Ele chupa a laranja Olha o outro aqui Realmente isso é verdade Ele chupa a laranja Ele acaba com a laranja Ele fica chupando a laranja E esse aqui E esse aqui está chupando a laranja mesmo Olha E esse aqui está chupando a laranja mesmo Olha Ele não está nem aí que eu estou Ele está chupando a laranja Está vendo galera Cheio de besouro Está para o dessa laranja Do essa laranja Isso é verdade Nós temos aqui nesse sítio aqui É Eu vou mostrar para vocês aí gente Comenta aí galera Quem gostou aqui do sítio ou não Dá um comentário aí Marcello Sítio bacana Comenta aí Olha aí Olha por aí É isso aí gente Estamos aqui Na fazenda E é Como é o nome galera? Como é? Espaca Espaca Estamos na fazenda aqui Espaca Espanca Espaca Sei lá como porra é É espanca Espaca Sei lá Espaca Estamos na fazenda aqui Espaca E Em Murici Em Murici E A fazenda aqui É topada Olha para ali Olha que montanha linda Do caramba ali Gente Estou encantado Galego Galego me chamava direto E eu dizia Eu vou Galego Eu vou Eu vou Eu vou Ô Deralda Chega para cá Cara Só está faltando Tua guia Por isso que você gostava De ir para a guia Cara Deralda É Ô Carmoni Olha aí Carmoni Olha para aí gente Olha que caixão Bonitão aí Da banana Ô Carmoni Chega para cá Chega para cá Carmoni Pega teu carro Que tu só quer viver Em Teotão e Vilela Pega teu carro Vem para cá Marca comigo Que a gente vem Vem ou não vem Galego Marca comigo Que o Galego vem Vem para cá Ô Carmoni Vem para cá Chega para cá Conhecer aqui A fazenda aqui É isso aí gente A galinha lá Ok Água tem aqui Vem gente Aqui não é Né certo não Aqui água tem Tem uma encanação aqui E água aqui Tem um monte aqui De água Água aqui Vem com força Vamos aqui Mostrar As canas A vocês aí Olha A cana aí Olha que visão Bonita gente Deixa eu mostrar A vocês aí Essa visão Segure a janela Por favor Vou mostrar um pouco Dessa visão aí A vocês aí Para vocês verem aí Que espetáculo É essa visão aí Olha para aí gente Olha Que visão mais linda E aí Estou encantado É isso aí Olha aí galera Olha a cana Essa cana caiando É Essa cana caiando Aí É galera Olha o milho Olha que coisa Mais linda Que delícia É isso aí Galera Olha que casa De abelha do caramba Galera Olha Olha que casa De abelha do caramba Olha para aqui Que casa De abelha da porra Gente Olha para aí Fiquei cuidado Quando vim tirar A laranja aqui Para não Espantar Essa casa De abelha E aí Muita laranja Aqui Aqueles bisuros Estão Chupando ela E fica adoecendo A laranja Adoece a laranja Esses Bisuros Para vocês verem aí Laranja tem até demais Muita está se perdendo Por causa do besouro Que fica chupando É galera É isso aí Vamos acompanhar aqui Com a gente O sítio aqui Para vocês verem Beleza gente Aqui a trilha do sítio Aqui é a trilha Aqui é a trilha do sítio É até chegar A casa do pai do galego É grande A trilha do portão Até chegar aqui A casa do galego É uma trilha É uma trilha Que você anda um pouquinho É aquele casarão ali galego Quem é? Família do teu pai? É não Ela pega pra lá Já é outro É isso Acompanhar essa trilha aqui Bacana Com essas Paisagem linda Olha aí A laranja no chão Para vocês verem aí E É um cabo aqui Tem um cabo aqui de moto ali Passando aí E aí Beleza 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 É o primo do galego aí Beleza cara Esse é o primo do galego aí Beleza Esse é o primo do galego aí É cunhado É cunhado É o cunhado do galego É isso aí Mostra Entra aí Olha Por aí Que belezura Fica aí com esse espetáculo aí Aí É isso aí Gente Mas meu Deus Eu tô votando Mostra aí A vocês aí Esse espetáculo aí É É Muito É isso aí Gente Vem conhecer Chega pra cá Conhecer aqui Chegando aqui Chegando aqui Na casinha Da família do galego Chegando aqui Numa casinha Da família do galego Aqui Na casinha Da família do galego É É Esse é esse sítio aí Do Do pai do galego aí Valeu Tem a antena parabólica Aqui Cara É É Isso aí Tchau Tchau Obrigado.